Você vai ver, você vai embora, me pedir pra voltar Eu vou dizer, dessa vez não vai dar Se eu gostar de você, de carinho e amor pra fazer Não dei tanto amor, mas você queria só fazer Você zonou Me brincou com as coisas mais certas que eu fiz Quando eu tentei com você ser feliz Era tão forte a reação que prendia o meu coração Você matou a ilusão e perturbeu o meu coração Hoje é você que vai ter que chorar Você vai ver Não dei tanto amor, mas você queria só fazer Você zonou Me brincou com as coisas mais certas que eu fiz Quando eu tentei com você ser feliz Era tão forte a reação que prendia o meu coração Você matou a ilusão e perturbeu o meu coração Hoje é você que vai ter que chorar Você vai ver Você vai ver Você vai ver Se eu gostar de você Aplausos 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 Aplausos